E agora eu vou na pegadinha pra ver se pegar agora, atenção, Brasil para, ó, tá filmando aí, ó. Alô? É Valdênia? É. Tudo bom, Valdênia? Quem tá falando? É o seguinte, Valdênia, eu tô ligando, eu peguei seu telefone com um amigo da minha mulher, tá querendo saber quanto é que tu cobrava pra fazer faxina. Rapaz, eu não sei não, tem que ver, né? Tem que ver o quê? Tem que ver o tamanho da casa, o quê que é pra fazer. E qual é o estilo de música que você gosta? Pra você, eu nem gosto de música, eu devo até som. Ai, vê, vê, você, você não é Valdênia, né? Sou. Você não é que o povo chama de esqueleto, né? Não tem o que fazer não, seu vagabundo, cê é veigona, crie veigona nessa sua cara. Esqueleto? Tem a veigona, acaba o cê é veigona. É cada manta de osso, né? Tem a veigona, se eu fosse você, eu queria as veigona nessa sua cara, eu vou saber qual é esse telefone, cê. É bom pra fazer uma sopa com esteus olhos. Que a respeito que é melhor, viu, que aqui não é casa de vagabundais, não, aqui é casa de família. Você é a mãe do esteleta, é? Esse é a respeito. Ah, não grito, não. Eu tô grito, não sou propensada. Pai de mexer no biloto no telefone. Fala da p***, escroto. E agora eu vou lhe dar dito em força. Pressão, pressão. Chama, chama. Um, 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 um. Diga. Rul? Hã? É Rul? É. Tá ocupado agora ou é Rul? O que era? Não, me diga, tá ocupado ou não? Que senhor, eu não caminhar a vida, meu amigo. Diga o que cê quer, que eu digo que é você. Então, meu, eu conheço você, meu senhor, eu lhe conheço. Então, diga o que cê quer, meu amigo. Não, é porque é o seguinte, Rul, eu tô com dois motos pra vender, aí eu tô lhe ligando pra ver se lhe interessava. Se for, se for direito, agora se for arrumado, se for errado, não quer não, agora vem a direita. Com tudo direito, eu compro, na empresa compra, agora eu quero saber se é direito. E posso aí, se você quiser pra lhe mostrar. Traga as motos pra cá, se for direito, eu compro, agora se for errado, não quer não. Ei, Rui, me diga outra coisa, quanta que tá valendo um gol? Dois mil, dois mil, um zero, 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 é extra. Dois mil? Hum. Na base, treze mil, quatorze mil. Eu posso passar aí, que é melhor falar com você pessoalmente, eu posso sair? Pode. Ah, é, coquerinho, né? Hã? É Rui, coquerinho, né? Ai, dá o c... Ei, coquerinho, vai querer o gol? Quero que... Sua mãe, suas irmãs, sua mulher, filho de rap... Rapaz, desse jeito, tem como fechar negócio. Venha pra cá, rochado, você não é rochado? Desse jeito, tá difícil. Venha pra cá. Desse jeito, eu não vou querer vender mais. Venha pra cá, você não é rochado, você não é rochado nada, seu c... Coquerinho. Filho de rap... Coquerinho. Não é de nada, seu c... Venha pra cá. Coquerinho. Não é de nada, fuleiro. É assim que você trata os clientes, né? Você é um filho de rap... Corno. Estou fuleiro, rapaz. Sabe que todo mundo é um ladrão fresco, sabe o quê? Fuleiro, maconheira, aí sem vergonha. Coquerinho, eu sou seu cliente. Filho de rap... Filho de rap... Filho de rap... Ai, dá o rap... Papai, você tá incomodando os outros, rapaz. Desse é fuleiro, rapaz. É, coquerinho, se dá pra cá, que meu filho é pra ambideira, né? Gente... Vigavinha... Vigavinha... Tu não sou... O meu doutor sem freio é o seguinte, eu bato logo na casa, eu dou as carrafas. É genial, a minha casa pega tudo. E a coisa? Eu vou dar pra Plácida, eu vou dizer que tem um pokémon na casa. Homem, homem. Alô? Tudo bem, dona Plácida? Tudo bem. É dona Plácida que tá falando, né? Isso. Dona Plácida, é sobre os pokémons que a senhora tem aí, a gente quer pedir que a senhora não deixe ninguém pegar não, que a gente tá já chegando pra pegar esses pokémons, viu? Os pokémon? E tem aqui em casa, tem? Tem muito. Aí tão dizendo que a senhora tá escondendo aí, a senhora deixa a gente pegar eles, deixa. Oxê, que conversa é essa que tá dizendo isso? Dona Plácida, o comentário aqui é esse. Ah, agora deu, nem isso na minha casa eu quero, meu filho, que isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. E por que que a senhora não deixa a gente entrar na sua casa? Por que que eu não deixo? Porque a senhora não quer que a gente pegue os pokémons. Mas, meu filho, eu não tenho por comum, pode vir até o sargento, a polícia, todo mundo. A senhora tá levando na brincadeira, dona Plácida, o negócio é sério. Ah, meu filho, vocês têm, você começa assim, isso é gente que não tem o que fazer, eu tenho a culpação, tchau. Tchau, não, eu vou jogar minha potebola pra você, viu, psicaçú? Seu freio, seu viado, seu corno. Córnio? Cornélio, ela tem que falar cornélio. Ela tem que falar cornélio. Cornélio. É o cornio misturar com unicórnio, aquilo que só se dá cornio. Hinoide, não, não, é Honnen? Eu, eu, é paulo rébrido. A ginônio. É horrível. É horrível. Ohn, ohn, ohn. Oh, bandido. Oh, pelanê. Oh, então faz favor, vem aqui, eu tô esperto aqui em casa. Quando tu conheceu a tua mulher, ela já era Pokémon? Esse Pokémon não tá na c*** de tua mulher não, c***. Você é uma mulher velha? Qual é o seguinte, se ela é c*** de tua mulher, tu falou que eu arranca ele, tá? Como é que tu se agarra com o Pikachu? Procura pra fazer, filha. Doida. E agora ele canta aquele jeito pegado. Exatualmente, doutor. A medida é toda. Toda? Alô? Neta? Oi? Tudo bom, neta? Tudo bem. Você sabe quem tá falando? É Chico. É. Como é que tu sabe? Não, eu conheci agora. Você tava trancando a boca. Oi, não. Não? É não, não é Chico, não. É. Hein? É. É Chico de quem? Não, você tá com brincadeira, né, neta? Mas quem é que tá falando mesmo? É Chico, é que eu tô querendo comprar umas roupas. Mas aí, é Chico de quem? Não, neta, é Chico, mas que eu tô querendo comprar em roupa, pra dar presente pra mim mesmo. Não, mas aí se você disser quem é mesmo... É adivinho quem é que tá falando? Não sei. É adivinho? Não tenho nenhuma noção. Diga aí. Não, não, não posso dizer porque eu não tô conhecendo a voz. Eu achei que era meu cunhado, mas se não é, então eu vou desligar o telefone porque eu tenho o que fazer. Se eu conhecesse a pessoa, pra mim, era ótimo eu falar. Mas quando eu não conheço, aí eu vou desligar, tá bom? Não, neta, eu vou dizer sério. Assim, eu lhe dei, na verdade, pra dizer uma coisa muito séria. Tudo bem. Agora, eu queria que você fosse bem sincera comigo, tá entendendo, neta? Pode dizer. Você é a patinha, é, que anda assim, feita uma patinha, é? Como é? Quantos patinhos por minhada tu dá, hein? Você deixa de caboidagem, viu? Que aqui não é casa de gente irresponsável, não. É de responsabilidade. Não é casa de patinha. Viu? Tenha vergonha, cachorro. Tem patinha, vamos. Vai procurar a patinha onde você quiser. Olha, deu, que eu tô lhe dizendo, viu? Patinha, cai, não. Ei, patinha, meu filho não é cachorro, não. Viu, patinha? Eu vou lhe dar agora pra Delmo. Delmo? Vou dizer que ele tá contando o final dos filmes pro povo. Não pode. É, tá errado. Não pode. Não pode o final do seriado. Você vê minha filha do banco, é voltar pra cá. Não, você viu o seriado. Será que o gato vai enterrar? Se eu vou botar a moeda no rabo dele, é do sapo. Eu só vou encontrar o final. Aí, 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 aí. É engraçado. Homem. Alô. Alô, senhor Dalmo. A gente é aqui da Neto Flex. E a gente recebeu uma reclamação que o senhor tá ligando pra que o senhor contando o final dos seriados e dos filmes. Olha, quem é que tá falando? Quem tá falando com você é o Zembolto. Mas pode me chamar de Jailson. Ô, Jailson. Opa. Olha, eu achava bom que eu tinha informado quem era a pessoa pra gente desmascarar ele, pra ele ter vergonha de dizer as coisas que não estavam acontecendo. Ah, Marinho. Eu queria que ele se dissesse quem era pra eu ter a satisfação com ele. É, mas foi ele que disse, né? Safado. Safado não tem o que fazer na rua, né? É, se é, mas não brinco ele não, viu? Não, eu queria que ele, que ele, eu me encontre. Diz quem é esse camarada? Eu, aí eu vou considerar que você é quem tá mentindo. Ele ainda chamou o senhor, se eu der me de spoiler, disse que o senhor era um fofoqueiro. Ô, amigo, olha, vai dar o c**** quem tu quiser, porque tu, tu tá, tá prestando comigo, aqui não tem nada de c****, não. Eu sou homem, viu? Eu quero que se tu sou homem, você encara eu. Não, eu encaro você, mas depois você sai fofocando pra todo mundo. Vai tomar no c****, no c****, rapaz. Ele não sabe o que eu sei. Ô, do jeito, ele é cabelo. O futeiro, por favor, tem quantas fãs do filho de novela serial. Já pensou? Não presta pra nada. Alô? Ô, senhora, disseram ali que o senhor tem a língua frouxa e o franjolo aberto. A tua mãe de c****, a Bete é melhor, não? Eu empurrando uma c****, brincando a c**** dela, fecho o c****, o cabadeiro. Mais uma pegadinha, não para. Exatualmente, doutor. O senhor sabe como. Como? Olha aí, olha aí. Chama, chama. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Alô? Alô, Val? Quem fala? Tudo bom, Val? Tudo bem. Ô, Val, eu tô ligando pra saber sobre a crise mundial econômica. Quais são as atitudes que você tá tomando pra acabar com a crise? Eu me preocupo, porque eu tenho meu saláriozinho, eu tenho que saber regar pra comprar alimentação, que eu tenho quatro pessoas dentro de casa, duas moças. Aí a gente tem que poupar as coisas pra poder viver. Exatamente, tem que poupar. E suas filhas, as pessoas aí da sua casa, por exemplo, tem a preocupação de fechar uma torneira, preocupação de desligar uma luz quando eu saio de um quarto? Sim, sim. Elas já são adultas, já estão de... já têm de idade. Pronto. Dona Val, eu espero que a senhora tenha coração. É o seguinte, pra senhora ajudar o país a economizar, já que o leite tá muito caro. A senhora podia ser ama de leite, assim, mãe de leite, de um véio aposentado de 90 anos. Ah, a isso não. Melo é bandela, ele é gente boa, viu, Dona? Não, senhor, a isso não. Mas vale, ele não tem dinheiro pra comprar leite, é uma economia que se faz. Dá-te a respeito, acabou com ser vergonha. Não vai, não tem dente não. Ah, dá-te a respeito, acabou com ser vergonha. Ai, cuidado da tua vida, tô fela da... Dá-te o c**o. Cadê a economia? É maior que o cheiro Brasil. Obrigado, é você o seu primeiro lugar nesse horário. Oh! É o seguinte, eu... Agora, pra Val, tira. Já o ira! Exatamente, doutor. Tem alguma coisa pra passar pro meu... O senhor sabe. Alô? Alô? Liga. Opa, Val, tira, tudo bom? Tudo bom. Como é que o senhor tá, Val, tira? Tô bem, obrigado. Por favor. Ei, ei, Val, tira, qual o negócio que o senhor tá precisando pra passar pro meu novo negócio? Que negócio? Hã? Que negócio? Você me pediu pelo dólar, que eu sei passar em não sei o que, não sei o que pro meu nome, né? Eu não, meu filho, eu não sei quem é você. Ah, você não pediu até meus documentos, queria ver meus documentos? Ah, pô, meu filho, foi ou não? Mas, Val, tira, e agora, hein? Eu queria até xerox dos documentos tudinho que o senhor queria fazer, não sei o que, não sei o que. Meu filho, eu não tô sabendo de nada, não. Tem até aqui no papel, Val, tira, o que era que o senhor queria passar pro meu nome? Diga o que é, diga aí. Disseram que o senhor queria passar uma coisa mole pro meu nome, mas eu não quero, não, porque a sua poupança tá muito caída. Vai tomar no c***. Isso. Tá caída, hein? Que caralho de joia? Mas, meu irmão, tem muita aí, da verdade, nem pra que a fuzida é nada, né? É legal, aquela tronco assim, que é muito, assim, de chalfão, né? De nome está. É de crise atualmente, Dudu. Homem, homem, homem. Que foi? Ei, Val, tio, o que é que tu quer ligando pra mim, hein? Eu tô ligando pra ele, tá? Ei, passa esse medo, tá cheio com a poupança, ele tá muito derrubada, viu? Vai tomar no c***. Ela matou lá o bairro. É, mas você viu, a pessoa quer ajudar nessa poupança. Olha, você tá bom de tomar vergonha na cara, rapaz. Procure o que fazer, seu safado. Eu não tô atrás de poupança caída. Oi, quem que tá falando? É a pessoa que vai querer que afastar a poupança caída por meu nome. E é do c*** da sua mãe, seu viado safado. Eu vou passar pra polícia, que eu sei quem é que tá falando, seu cabra safado. Respeite, mas um pouquinho. Vai embaixo. Pois vale embaixo você, seu cabra safado. Bote viagas, sua poupança tá caída, tá bom. A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradal, melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. Ipitu, viva a resenha no São João. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. O Cremos, e... Chama, chama, chama na grande, papá! Começando a fuleagem, a partir de agora, não senta aqui, nem pulseia, uma cortada. Você por aqui no Lariado, acompanhando em todo o Brasil, na rádio, afiliada da sua cidade, ou então na Moção FM, entre lá. Moção.com.br. Mas não sai daqui que hoje tem pegadinha. Hoje é aqui onde deixar a toalha molhada em cima da cama, acompanhar a cor em teste de DNA e tocar a campanha e sair correndo. E agora eu vou ligar em nome de droga. A ex-Globo aproveita os menores preços. Não é drogaria Globo perto de você e aproveita as ofertas. Lanços umedecidos Johnson & Johnson Levy 4, pague 3. Fraldas Pampers Pitches Mega de R$ 49,99 por R$ 43,99. Kit de Tintura Coridor por apenas R$ 9,99. Desodorante Rexona de R$ 13,99 por R$ 10,99. Seleção de ofertas Drogaria Globo, sempre mais por você. Eu adoro dar daquele jeito. Exatamente, doutor. Quero ver o que foi, que foi, que foi, que foi só, ó, ó, ó. Ixi, mas cuidado, cuidado. Alô. Alô, dona da casa, tá? Quer falar com quem? Quer falar com dona Ana, é ela. De que que se trata, meu filho? Ana, tu tá fazendo o que? Tu não vai atender logo, hein? Ai, agora eu tenho que dar satisfação da minha vida pra você? Que que eu tô fazendo? É, tem uma hora dessas. Você vai poder tá fazendo a coisa muito diferente. Meu amor, viu, eu sou uma mulher o culpado. Eu estou muito a culpada. Diga logo o que você quer. Não, quer saber que você demorou pra atender. Tô deitado aqui dentro dessa rede, vendo a hora de tirar os punhos. Quem que que eu tô falando, me diga? O Geraldo, mas o povo só me chama de nanã. De que que se trata? Diga logo, tô muito a culpada. Não, nada não. Eu tô em crise com a demora dessa sua, viu, Ana? Meu filho, eu tenho que fazer. Ninguém pode tá ligando pros outros, dando o trote, não. Eu já pegar aqui seu nome e tudo, viu? Desce a respeito e me respeite. Oh, demora muito. Tchau, uau, 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 mução. Fala, fala mução. Chama, chama. Ei, quando a gente envelhece, a orelha fica tão grande que pega trinta canal em alta definição. E quem tem ureia mole, não confia não, que é preguiçoso. É verdade, vem confiar em quinto. Bora, nos pontos SP! Aí a confiança em todo lugar. Onde você tiver, que tiver pontos SP, pode abastecer. A melhor gasolina comprovada, você tem credibilidade nos pontos SP. O mais confiável, preste por lá, todo ano é premiado. Melhor combustível tá nos pontos SP. Seu viaja tranquilo, seja na sua moto, no seu carro, no seu caminhão. Abasteça lá, rede de pontos SP. Confiança em todo lugar! E agora eu vou ligar de com força. De com força agora, vamos ver. Medida toda. Am, am, am. Papou, atenção. Am, am, am. Alô. Alô, opa, quem fala? Quem tá falando? Opa, eu tô aqui com a encomenda da senhora pra entregar. É dona Lista, é? É. Dona Lista, o negócio da encomenda, eu posso entregar aí? Nem aqui em casa não. Não é dona Lista que tá falando? É. Aí como é que eu faço pra entregar essa galinha, hein? Que, pra quem é essa galinha? A senhora me encomendou as galinhas, foi? Aí a gente já roubou, tá entendendo? Eu queria saber qual era essa entrega. Quem é que tá querendo esse dia de galinha? Tu, tu não pediu pra gente roubar as galinhas? Eu roubei, agora eu quero o dinheiro. Dá, eu te respeito, caba sem regões. Dá pra minha cara. Me respeito, que quem bota comida na sua mesa é só eu, viu? Dá, eu te respeito, que é maravilhão. Caba sem regões. Fica ligado pra cá. Mandou roubar e não quer pagar, né? Dá, eu te respeito, eu peço a minha cara com o vai que aqui. Ó, ó, ligado pra polícia, viu? Tu tá querendo ficar com esse dinheiro? Tu é ladrinha de galinha, né? Ladrinha de galinha é tu. Eu vou lhe denunciar como compradora de produto roubado. Você quer dar sua c... Só falar não tem o que fazer, não, pô, pô. A hora do moção. Chama, chama! Eita, aí o jimidão da resaca. Uma capoinha. Aí, só o gloro. Só a tampa. Aí, só o pinico. Aí. Acabe com essa resaca de adeus. A resaca, tome resacol. Ei, resacol tem ele também um líquido. Resete drink. É novidade, é um composto líquido. Ele vem líquido. Pronto pra você beber. Tem aquela ação energética. Deixa você na medida. É enriquecido com vitaminas e frutose. Por isso tá na festa, tá na balada, tá com as amigas, com os amigos. Bebeu demais, quer voltar aqui, vai tome resacol. Resete drink. Prolonga sua festa. Deixa você renovado pra curtir sua noite. Resacol, resete drink. Não deixa a resaca aqui pegar. Olha, até agora. Já tô aqui anotado. Pode mandar a foto também. Exatamente, doutor. Já tô como ir pra cercar o Lourenço. Não, ela é Matilde. Eu vou dizer que ela quer trazer Neymar de volta. Que por baixo, acho que é bem baratinho, senhor. Bebeu, querido, cara. Matilde. Homem, homem, homem. Alô. Ô, dona Matilde, tudo bom? Tudo bom. Dona Matilde, aqui nós ficamos sabendo que a senhora queria participar de uma vaquinha pra trazer o Neymar de volta. Homem. A senhora tava disposta a dar conta pra ele voltar, hein? Fala direito quem é, que senão eu vou desligar. Não tô falando direito. A senhora não se inscreveu, dona Matilde, pra participar de uma vaquinha? Não me inscrevi em nada, hein? Nada, não me inscrevi em nada. Oh. Olha a brincadeira, porque eu tenho o que fazer. A senhora pode dar conta. E daí quanto é que a senhora pode contribuir acima de 500 reais? Bora, se quiser falar alguma coisa. Se é uma brincadeira, fala lá o que quer que eu tenho o que fazer. Não é brincadeira, não. Eu só queria saber quanto é que a senhora vai poder dar pra ajudar. Eu não tenho nada pra ajudar, que ninguém me ajuda. Mas vai Neymar. Tem negócio de Neymar, não. Vai pra casa do ca... Moleque truque. Eu tenho muita gente aí. Tem pra tirar Neymar do PSG e depois fica com esse negócio. Eu não vou lhe dar mais de novo, não. Liga, 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 liga. E Neymar vem, tu acredita? Ô, ô, tá, tá. Ô, 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 ô. Alô. Opa. Quer falar com quem? Com Dona Marquilde, porque ela vai contribuir aqui pra gente trazer Neymar de volta. Tá, pai, não quer saber negócio de Neymar, não, rapaz. Oi? Negócio de Neymar nem aqui, não. Não é porque ele tá com muita saudade de Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, tem como tu ficar lá no lugar dela? Você não tem um serviço pra fazer, não, racaça, quebra a pedra por aí, racaça. Não tem condição, não, de ficar no lugar dela. Eu tô ligado no programa como são. O PENÓMENO ESTÁ DO OURA LIGAZINHA Como são. Ô, gente. Vote. Vote. Oh, 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 oh. Alô. Alô, Manuela. É, ela sim. A gente tá olhando aqui que a senhora tá mandando muito aquele gemido do zap zap pro povo. Eu não tô nem, meu querido, nem zap eu tô tendo. É, porque reclamaram que a senhora tá mandando muito aquele gemido, sabe, do zap zap. O meu chip que tinha escorre, tinha, morreu, eu ficou sem funcionar, parou total. Eu não tenho zap zap. A senhora mandou pra várias pessoas. Não, pode ser outra pessoa, não sou eu, não. Mas cê sabe o que é, né, Manuela? Aquele gemidão que a pessoa dá o play e pensa que é outra coisa, a mulher fica gritando. Não, eu não sei nem do que cê tá falando, eu não sei disso, não. Não sei, não, sinceramente. Não sabe o que? Desse de enviar esse tal desse zap zap, esse gemido. Não tenho nem noção do que é isso. Mas Manuela, tu garante? Garanta você, como não sou eu. Mas como é que cê manda ver esse gemido pro povo, hein? Pode estar usando aí um número aí, o meu, algum alguém, mas eu mesmo não. Eu só queria que a senhora não mandasse mais, tá certo? Como é que eu não posso mandar se eu nunca mandei? Nunca? Eu nunca mandei. E como é que o povo recebe aí do seu telefone? Não sei quem, não sei da onde foi que saiu esse negócio aí, Deus. E a gente vê aqui no sistema que esse gemido é até seu, viu, Manuela? Que cê fica gemendo como se estivesse assim com dor de dente. Ah, não, você tá, você que tá, você que tá querendo ser imbecil, não é não? É imbecil, não é? Acho que é você que tá sendo imbecil, porque pra você ligar com a imbecilidade dessa, é bom que você vai procurar o que fazer, seu cú. Ó, o gemido é esse aqui, ó, tá baixinho, tá vendo? Diz que isso aí é você com prisão de vento no banheiro. Ah, pra caralho. Cerra-se a casa. Tchau, uau, 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 mução. Fala, fala mução. Chega uma idade que toda risada que a gente dá vem acompanhada de uma tosse ou de uma bufa. Ó, é verdade. O senhor é um homem confidencial, rapaz. O senhor é chegado a Rézinha, né, velho? Ah, cariça, quem é que não dá valor a Rézinha? Cê tem que ir, cê tem que se animar. A Rézinha faz parte do dia a dia. Por isso, podia ficar mais bem-humorado. Entre lá, se entra no Facebook. Na hora que for entrar, se lembre, vai lá no Facebook da Pitú. É pra entrar mesmo, vai lá no Facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, vai lá e faça parte da nação Pitúzora. A maior audiência do Brasil lida pra vitória. Exatamente, doutor. Eu vou dizer que a família dela é toda crenteira. Só arruma confusão com o vizinho. Tem povo barrateiro, sabe? Isso é verdade, assim. Isso é verdade. Hum, 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 hum. Alô, quem tá falando? Cê quer falar com quem? É da casa de Vitória, é? É. Ô, Vitória, eu tô lhe dando pra saber a respeito das entretas, das confusão que tá acontecendo aí. Sim, que confusão é essa? Que eu não tô sabendo. Não, é confusão que tá tendo aí com o vizinho, né? Meu filho, que eu saiba que tem droga, mas não confusão. Boca de fumo, que eu só tenho isso aqui, né? Não é confusão. Confusão de quê, meu filho? É isso. Nós vivemos muito bem em família e em união. Aqui não tem vizinho com desunião. Quem foi que disse isso? É, quer dizer que a família aí de vocês, assim, de sério, né? Que é tudo em crenteiro, barrateiro. Cá, 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 cá. Meu filho, vá procurar uma trouxa de roupa pra lavar, procurar o que fazer, porque eu tenho muito o que fazer, viu? Ó, tá vendo com tua encrenqueira? Rato, pariu? Ô, que copa. Isso é uma pegada, dia. Eu não vou... Exatamente, filho. Eu não vou... Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Ô, povo bruto. Aí, foi um cois. Uma porpa. E o que é aí mesmo? Diga. Os vizinhos disseram que a pior que tem é a senhora. Vai pra baixo da barriga. Vá! Ó, tá vendo esse barraco? Vem, quem foi que mandou? Vem aqui, vem. Eu tô? Tu fomos, o barriga. Faz muita barriga, né? Eu vou rastrar essa porra aqui e sai pra lá no... Agora o balde sai de brincadeira, mano. Eu não vou mais ligar de novo, não, viu? Ah, agora tu acolchou, ô, seu arrombado. Ligue de novo pra tu ver, liga. Não, não insisto, eu não vou mais ligar de novo, não. Pois é, ligue de novo, seu arrombado, pra tu ver. Não, vou ligar uma lâmpada no teu bocado. Se engai com a polícia, vai tomar no... Ó, tá renda, não sei lá disso, tá bom. Uma lâmpada no teu bocado? Será que é leve, hein? A Hora do Moção O fenômeno estadual Fica-xinha Tu não sei Vamos ver se pega, hein? Ah Não, telefona, resenha, o moído, o lariado Onde é agora? Homem, 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 homem Homem, homem, homem Alô? Alô, quem tá falando? Eu não sei não, não sei o que, não sei o que eu tô falando. Nossa, tinha gente aqui das redes sociais, a gente via aqui com a senhora, tem muito seguidor. O que a senhora fez pra ter tanto seguidor, hein? Seguidor de quê? Se segue a senhora. Não, quem me segue é meus anjos, meus espíritos bem-aventurados, mas eles ganham oração, né? Olha, quem é seguidor em rede social tem mais de um milhão de seguidores, senhora, que segue aqui vocês. Ah, então você tá comigo não, deve ser outra, eu não, deve ser essa não. Tô entendendo não. E o pior que não entendo, não tô entendendo é nada, porque eu, sei lá, como é que vai seguir gente pobre? Que cai, andar seguindo gente pobre pra quê? Tu que pensa que é pobre, com a ruma de seguidor dessa, a senhora tem muita dinheiro. Isso é bem mentira essa besteira ré, quem foi que tentou essa besteira ré? A gente tem os dados, tudinho aqui da senhora. Ai, vai. Pelo amor de Deus, né? A senhora não sabe nem que tem um bocado de seguidor desse. Quem me segue é meus anjos, viu? Não, eu sei que tem os anjos, mas a senhora tem mais de um milhão de pessoas seguindo a senhora. E quem é essas pessoas? Fala pra dizer o nome dessa pessoa, você sabe o menos quem é, porque eu não tô sabendo essas pessoas não, porque a gente pode, quem cai atrás de seguir gente pobre, feito com essas besteiras. Olha, de um milhão, quinhentas mil segue a senhora todo dia. Pior, quinhentas mil, aí é doido mesmo, né? Fala, meu Jesus, tem misericórdia. Nequinha Melis segue você quando tu tá fazendo as lives, mostrando tudo em ao vivo, nos stories. Eu sou da igreja, graças a Deus, eu tenho Deus na minha vida. Mas eles são da internet, eles veem tudinho da senhora. Jesus te repreenda, Satanás. Jesus te repreenda, Satanás. Jesus tem poder, viu? Agora, quando tu ficou sem tomar banho, eu vi só umas moscas que seguindo. Babar, seu c***, que aqui não tem quem queira não, só os fomentos, viu? Cê não dá c***. Ah, seguiu o c***, o inferno, que lá é seu lugar, tá bom, seu amaldiçoado? Tô bom, hein? Eu tentava ali seguir. No Brasil, é só moção. Fala, fala moção. Chama, chama, vamos ligar. Eu tudo posso naquele café que me fortalece. É porque... Ei, um cafézinho maradão, aí é o melhor café que há. Eu tudo posso. Começa o dia bem, dentro de casa, aquele cheirinho gostoso, Aquele café anima logo você pro dia a dia. Aí no trabalho tem aquela hora sagrada do cafézinho. Aí cê vai e bate a resenha com as amigas, toma um cafézinho. Aí fica animado pro trabalho também. Na hora da reunião, depois do almoço, depois da refeição, o cafézinho tá presente. E o maratá tem a melhor linha pra você, do jeito que você quiser. Tem embalada vaca, tem ele tradicional, tem ele superior, descafeinhado. Linha de café maratá melhor, produzida com os melhores grãos, rigorosamente processada no cultivo e produção. Por isso, na hora do meu cafézinho, é maratá o melhor café que há. Eu vou lutar agora pra Júlia. Eu vou lutar a gente lá, que eu homenagem aqui a carniça, o Bebinho Esperança. Bebinho Esperança? É tipo pingoso, né, o Papudinho Esperança? Pra ajudar, né, carniça? Exatamente, doutor. Quem espera sempre alcança. Eu nem chego, tirar gosto. Pum, 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 pum. Diga. Alô, Júlia? Sim. Você é Júlia, é? Sou. Júlia, quer dizer que soube que você gosta muito de ajuda da campanha, para as pessoas que estão precisando, não é verdade? Não, quando eu tô pudendo, eu sempre ajudo. Eu tenho até uma associação aqui que eu ajudo todos os meses, né, que é de umas crianças, os parentes, ou alguma coisa assim. É errado. Aí como acabou aí o Criança Esperança, a gente lançou o Bebinho Esperança, que é pra você contribuir pra gente comprar a bebida dos Papudinhos. É isso uma brincadeira ou alguma coisa assim? Não, é sério, é porque a gente no lugar que tá mentindo, pedindo coisa pra dizer que é pra comprar um leite, que é pra comprar um remédio, eles dizem mesmo que é pra beber. Não, não. Se fosse pra outra coisa, eu poderia até pensar, no momento eu não tô pudendo, mas eu poderia até pensar em outra coisa, mas pra comprar bebida... Isso aí mostra que você não tem um pingo de espírito de ajuda. Não, dá licença, meu amor. Ajudar pra comprar comida pra dar a alguém, tudo bem, mas ajudar pra comprar bebida, isso aí não existe, não. Mas, Júlia, eles não têm condições de comprar a bebida que eles querem, entendeu? Sim, pois eles não têm condições de comprar a bebida pra eles beberem, que eles vão trabalhar, cara. Eu trabalho, por que que eles não podem? Mas, Júlia, quem não sei se tu percebeu, que as coisas tudo aumentou, a bebida também ficou mais cara. Eles não sabem se comprar bebida ou tirar gosto. Meu amor, eu quero saber quem foi que lhe deu o meu número pra você tá ligando, que isso aí não é uma ação de gente, não. Oi? Tá aí querendo brincar com a minha cara, só pode assim. É não, quem passou o teu telefone foi Chico Tripa, um bebinho que fica aqui, que tu viu, dando em cima dele. Pois que esses pelas da p*** aí, vai pra casa do c***, vai. Eu disse que tu baba direto. Chico Tripa, o senhor não queria ajudar, né, o bebinho esperança, eu não vou lhe ter mais de novo. Legal, 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 legal. Chico Tripa, coitado. Deve ser bonito esse Chico Tripa, né? Alô? Ei, pergunta aí a Júlia se ela vai ajudar, eu tô só frescando. Meu senhor, procura o que fazer, a procurar lavagem de roupa, porque aqui não é casa de fuleiragem, não. É mesmo? Pergunta aí se é cheio de menor, vai ajudar? Ninguém vai ajudar nada, não, ninguém vai ajudar nada, não. Vai procurar outro pra perturbar. Oi, tá vendo? Ó, porro bruto. Vem se não é pergada de ar. Porra, não tem coração, não ajuda nem os capudinhos, bebinhos, que gosto, né? Pelo menos ajudar pelo tiragosto. É, é um osso. Caboche. Tchau, entendo. Vai, 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 vai embora, vai, 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 vai embora. Chama, chama, chama na grande papo. Chama, 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 maldice do Brasil. Começou, não senta aqui, nem possui uma calcada. Vem se não é pergada. Vem se não é pergada. Vem se não é pergada. É roxedo, é roxedo, eu quero ver se pegar de vagão. Vai, vai, vai. Exatamente. É, olha lá. Alô. Alô, Vanda? Eu. Vanda, o que é que tá acontecendo? Que a internet tá lenta, hein? Olha, eu não sei. Eu não tenho nada com a internet. Tem internet na minha casa? Tem. Mas não é você que a ver com a internet, né? Eu não, porque na minha casa não tem internet. Eu nem internet, eu tenho. Não tem nada com a internet, não. Eu sei que você não tem aí, mas porque você fornece a internet. Até aqui em casa tá muito devagar. Olha, fala aqui com a menina, com... Pera aí. Alô. Ei, amigo, se você se visse continuar uma porcaria, eu vou cancelar, viu? Vai lá, vai lá. Ô, papai, meu amigo, o que mais é que fazer, rapaz? Vai procurar. É, porque eu acho que você tá pegando a minha internet. Você ligou pra quem, cara? Pro provedor de internet, que vocês são. Internet o quê, cara? Não mexe com a internet não, você tá ficando maluco, hein? Rapaz, você é um técnico muito fraco, viu? Você não sabe nem mexer com a internet. Tá, eu vou ajeitar a tua internet. Pode deixar que eu vou ajeitar a tua internet daqui a pouco. Com a jeito mesmo, deitei eu boto um negócio na sua mão, viu? Não tem o que fazer não, cara? Vai cuidar da tua vida, Zé, o José. Era um tendrá, hein, João? Zé, rodá-la. É hora de conforto, eu vou ligar pra ação. Ô, povo, brinco. Como, como? Vou pegar aqui e voltar. Olá, João. Ô, Palveira, tudo bom? Tudo bem. Dino Alveira, eu tô ligando pra senhora a respeito das reuniões que acontece aqui, que as pessoas marcam, né? E você se compromete pra vir, mas até agora não veio pra uma reunião. Que reunião? É, se a reunião são marcada e tudo botado no relatório, aí a senhora não compareceu. É problema de saúde, é? Eu? Eu não tenho nenhuma reunião marcada, meu filho. Eu não conheço nem... Da onde é que você tá falando? Eu trabalho aqui no atendimento. Eu acho que você tá ligando enganado, João. Tá no nome da Alveira que a senhora, a senhora não tá sabendo, não? Não, não tô sabendo de nada. Se tem, é feio, se chama, mas eu não tô sabendo de nada, João. Ó, essa reunião é dos vaqueiros aqui do município, porque eles reúnem todo fim de tarde no gado, todo dia em vaca, leiteira, aí deram falta da senhora, que a senhora nunca tá no meio. Coisa que, ó, estou aqui com o celular, estou gravando, viu? Diga, 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 diga o que você está nesse instante comigo. Levo a parênta sua pra reunião. Leve sua mãe, que não sei se você tem questão de reunião de vaca, mas a vaca é sua mãe, leve. Eu estou gravando tudo que você está falando aqui no telefone, que coisa feia, e a gente tem um telefone de casa pra vir pra gente tá chateando. Malvira, foi tu que ligou pra mim, pedindo pra participar. Eu? Eu liguei pra você, seu caba-chato. Claro que estou gravando aqui no meu celular, vou levar já pra telemar, pra telemar puxar e lhe lascar no processo. Malvira, a partir de hoje, 6 terços é meu número, viu? O telefone, o telefone é fixo, meu filho, não tem nenhum, nem nenhum seu, meu filho. Depois você, tchau e beijo e vá pro inferno. Exatamente. Eu vou ligar agora pra não, vó. Eu vou dizer que ela quer instalar um elevador na casa dela. O quê? Que ela tá morta de preguiça. Deixa eu ver agora. Alô. Alô, Anelva? É, quem fala, por favor. Dona Anelva, aqui é o seu Bíedos, o técnico do elevador que eu vou instalar aí na casa da senhora, porque a senhora não tá querendo mais andar, não é isso? Não, eu não quero elevador, não. Deus me livre. Tô normalmente caminhando, surfichando com minhas pernas, mas aí pode ter sido outras pessoas. Não quero elevador, não. Minha casa não tem apartamento, nem eu quero, nem eu preciso, não. Muito obrigado. Dona Anelva, a senhora tem certeza que é a senhora? Tenho certeza absoluta, eu tô caminhando normal. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema em minhas pernas. Não, Anelva, aqui não fala que é problema de saúde, não. Não, fala assim que a senhora tem uma preguiça mesmo. Não, e eu não quero de jeito nenhum, Deus me defenda. Eu não quero elevador, não quero ver nem na minha vista. É, mas de sério que a senhora tá querendo esse elevador pra soltar umas bufas, ninja, dentro e ficar cheirando sozinha. É, você me respeite deste tipo de novela, viu, meu amigo? É? Eu não gosto de piada, não, nem gosto de mentira, não, viu? São atentados, viu? Você pode tirar meu nome e assunto encerrado. Tire meu nome fora. Eu já botei seu nome dentro, o que é que eu faço agora? Pô, então vá rezar, pedir a Deus uma boa conduta, viu? Tchau. Tchau, sua bufona. Oh, porra, oh, brito. Eu não vou ligar mais novo, não. Liga, 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 liga. O estado de bufo, aquele grupo, ele assume esse atentado desse espunzinho. É, pisar tua mente. Alô? Opa! Tá falando? Tu também salta bufo, pô, de guanal, vô? Cadê o que? Misera. O elevador só cabe um peidão por vez, viu? Que de rapaz. Se pegar no oi, chega essa bufa. Ah, a mídia. Ô, chete, vote. Vou te pegar, vou te pegar. Ô, 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 ô. Opa, Beto, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ei, Beto, a gente tá aqui do sindicato, a gente tá mandando uma carta pra Brasília, e a gente gostaria que você dissesse alguma coisa representando a população, do que você gostaria que os políticos fizessem pela população? O que é que os políticos pudessem fazer com a população? Ah, cê quer que bota o quê nessa carta? A minha opinião é pra tirar o presidente, entendeu? Ah, tá certo. O que é que tá afetando mais o povo, hein? É o desemprego. Tudo, tudo, tá errado tudo. Acabar com o Senado, dar uma explosão dentro dele, não sei lá. Um assalto do deputado, tudo de uma roupa. Seu marido tá desabafando aí, né? Aham. Mas, gente, tu tem que dizer a tua opinião, qual é? Da minha opinião só, né? Ah. E botar mais emprego pro pessoal brasileiro, que tão tudo passando fome no mundo. Tá certo, Beto. Ó, e muito obrigado por ter participado. A gente vai lhe dar um brinde, que é um sabonete. Pra você tomar um banho, pra você me agendinha, né? Esse aqui tira um sabonete, tá vendo? Depois de tanto da conversa, eu fui safado no final de história. Ah, Beto, mas foi tu que ligou pra mim de manhã, viu? Eu liguei pra safado minha conhecida. Fia, que eu liguei. Fia, ó, é tão tal que eu não liguei hoje pra ninguém. Que nem bônus tem. Nem pra minha irmã eu liguei hoje. Que safado. Ô, bicho, desnaturado. Nem pra ligar pra irmã. Que safado. Ô, porro bruto. É, que conforça daquele jeito que eu vou ligar agora. Tá, é de leuça. Dizendo que ela é bilíngue. Ela fala duas línguas. Ela é invocada. Ela pega... É de leuça bilíngue. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Com Dona Aguileuza, por favor. É, ela. Dona Aguileuza, é porque a gente ficou sabendo que a senhora fala dois idiomas e a gente tá precisando de uma ajuda sua. Eu só falo... Eu só falo a língua brasileira. Mas a senhora não é de língua e não é falo português outra língua. Não, eu só sei falar o português. É porque a gente tá com uma pessoa aqui pra senhora ajudar. E quem é essa pessoa? É o Chaico, ele é de fora, ele tá precisando de ajuda sua. Então, peça ajuda a outra pessoa, porque eu não vou poder dar essa ajuda, não. Mas, Dona Aguileuza, ajuda por caridade da gente. Escuta pelo menos ele, pra senhora ver se entende. Então, mande ele falar. Deixa eu botar ele aqui pra falar com a senhora. Fale com ela, vá. Fale com ela, explica, explica. E aí, Dona Aguileuza, ele disse que conheceu a senhora, a senhora não tem nem tirado a caquinha do mijo ainda. Mas, pelo amor de Deus, vai passar troto na tua mãe. Ele disse que deu um cheiro no seu pescoço que ficou a roncha. Manda ele dar o cheiro no pescoço da c... da sua mãe. Hãããão. Ah, mas ele tá aqui com o dedo levantado, ó. Mete o dedo, mande ele meter o dedo no c... da sua mãe. É isso? Que lindo. Que lindo. Eu não vou lhe dar de novo, não. Liga, 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 liga. Ô povo bruto, matai o chinezinho, foi dendão, dendão, dendão. Vai, como? Alô? É, Guileuza, já que serve lindo. Dê um beijo de língua nele aqui, vê se você entende ele. Mato, mano, oido. Viado safado. O fenômeno está no ar. Pegadinha, como são... Ah, só pegadinha, lembrando também que você pode acompanhar tudo pelo site. Os quadros, pegadinha, ouviu o programa, já não sai. Musão.com.br E a coisa, se pegadinha, é o meu papel. Com duas dentes, uma ferramenta. Homem, homem. Homem, homem. Alô? Alô, Helena? É. Ei, Helena, a gente tentou de todo jeito aqui resgatar ela, aí a gente não conseguiu não, mas a gente tentou, foi muito aí, por isso que eu tô ligando, que eu tinha combinado, não foi? É, pra saber quem é você. Tu não tinha falado pra gente resgatar? Resgatar o quê? É, a gente fez de tudo, Helena. Eu e minha equipe todinha, mas a gente não conseguiu resgatar. Resgatar o quê? Ah, sei que você sabe o que é, Helena. Você não esperava essa notícia, mas tu sabe, não é? O que é, hein, moço? Ah, você tá me assim nervosa, que você ficou meio sem reação, não foi, Helena? Foi, moço. Tá perdido o que é? Ah, a gente se esforçou demais, viu, Helena. Eu e minha equipe todinha, o povo aqui foi invocado mesmo. Vinte e quatro horas, a gente tentou resgatar a pessoa, mas não conseguiu não, viu? Sim, e a pessoa que tá aí é quem? Não é a pessoa não, a notícia é com você mesmo. Sim, qual é a notícia? Que a gente tentou resgatar, mas a gente não conseguiu. Regatar o quê, pelo amor de Deus? Tua beleza, infelizmente que ela morreu e a gente vai ter que botar ela no escuro. E o da sua mãe, tá como? No seu rosto, bota no seu, no seu, no seu, sua boca, onde, onde couber, no seu, onde couber, você bota, sua filha. A sua beleza. Alô? Alô, Olga? Isso. Nada que é da pizzaria, só confirmando, a senhora pediu uma portuguesa, uma metade de catupiry marguerite e outra moda da casa, não é isso? Tá errado, porque eu não pedei pizza nenhuma, não. A senhora tá sabendo que a moda da casa é feita num prédio, não é nem na casa, né? Eu não tô sabendo de nada, a não ser que tenha sido minha filha, porque eu mesmo. De novo, a senhora sabe que esses pedidos é tudo gigante, a gente não quer grande, viu? Não, meu filho, eu sinto muito, eu não pedi nada. A senhora vai ter a bosta de catupiry? Não, eu não pedi pizza nenhuma. Na marguerite, a gente pode trocar a rúcula pela cannabis? Eu não tenho nada a ver com pizza. Espera aí, que eu vou mandar aqui ligar pra minha filha pra dizer alguma coisa, viu? De novo, não tem como a senhora pagar, não, quando o motoqueiro chega aí. Aí quantas pizzas são? São quatro. Aí é de onde esse lugar? De novo, a senhora tá perguntando demais, que a senhora pediu as pizzas, não tem nem dinheiro pra pagar. Até que é da dona mama, a pizzaria mais tradicional de São Paulo. E eu não ia pedir uma pizza em São Paulo, não, porque aqui no Nordeste tem pizza muito melhor, tá, seu burro, imbecil. Coma pizza e se entupa. Se entupa. Se entupa. Se entupa. Eu não vou lhe dar mais de novo, não, não tem nada. Lega, 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 lega. Eu não tenho mais, eu pedi lá e São Paulo é barato, o frete. A entrega tem um futebol novo. Om, om, om. Alô? Dona mama, a senhora tá atrapalhando meu comércio. Pede pizza e não quer pagar, tenha vergonha, viu? Cri vergonha é você, seu sem futuro Quem tá atrapalhando é você Pega uma f*** bem grossa e enfiei nesse seu c*** Vale c*** até rasgar no sangue E você vai chupar c*** de limão Do diabo aquato Agora você tá vindo incomodar os outros Quer que você tá ligando pra uma casa de gente que trabalha, seu sem vergonha Agora vá tomar no c*** Vá pra p*** que pariu Você é um filho de uma quenga, de uma p*** e de tudo que não presta Viu? Agora vá procurar o que fazer Corno, que seu mal é chifre Que você precisa muito e levar muito Viu? Agora você tá ligando pra uma casa de família E você é um sem vergonha, um corno Vá procurar o que fazer Você não vai precisar de troco Vá pra p*** que pariu Lá pra p*** que pariu Opa P*** com esperança de tronco T** MBOBBBBBBBBBa7 T**** Não vai precisar de tronco?